Olá, hoje é dia de pagamento! De pagamento! É isso aí! Estamos atingindo a meta da viagem! Isso aí! Já fiz a reserva lá nas Índias gregas! Vai para que lugar esse ano? Na Grécia! Paguei! Pagou! E vamos lá, cadê os beliantes para jogar? Deu 10 certinho, hein? Vamos nessa! Para lá, Amaral! Fecha, caixa!